Herança cultural. E se você não tem herança cultural, você não consegue identificar exatamente qual o sentido daquilo que se faz. Olá, apaixonados pelo tango. Vamos hoje falar sobre um assunto muito interessante, para que você entenda um contexto mais amplo do tango, o que está acontecendo agora no tango, o que aconteceu alguns anos atrás, o que provavelmente vai acontecer daqui em diante, como você pode entender de uma forma mais ampla o tango em seus contextos culturais. Então fica comigo até o fim, para você entender bem tudo que a gente vai tratar aqui. Se inscreva nesse canal também, tem sempre assunto de tango. E envie esse vídeo para outras pessoas. Curta, comente, isso ajuda a aumentar a entrega que o YouTube faz desse vídeo para mais pessoas. Muito bem. Se nós voltarmos no tempo, nós vamos encontrar a era de ouro do tango nos anos 40 e até a metade dos anos 50, mais ou menos. Poderíamos voltar mais, mas aí não ia caber nesse vídeo. Dali em diante, da década de 50 em diante, o tango começou a entrar um pouco em decadência. Mas algumas milongas se mantiveram vivas em Buenos Aires e as pessoas se mantiveram dançando tango em Buenos Aires. Mas o tango foi caindo, foi caindo e ele acabou entrando em desuso. Ainda que essa comunidade tangueira de Buenos Aires se mantivesse em pé. Lá pelos anos 80, o tango volta em moda. E aí as pessoas voltam a dançar tango no mundo inteiro. Não cabe aqui nesse vídeo também dizer o porquê e como isso aconteceu. Mas o fato é que o tango voltou a ser dançado. Ele voltou a ser dançado e aquelas pessoas que dançavam tango em Buenos Aires, que mantiveram o tango vivo, eles se tornaram referência dentro do universo do tango de Buenos Aires. Dentro do universo do tango mundial, outras pessoas se tornaram referências, que também não é o assunto aqui desse vídeo. Mas dentro do universo milongueiro, das milongas, das pessoas que se mantiveram dançando em Buenos Aires, essas pessoas viraram referência. Essas pessoas que se mantiveram dançando. E as pessoas novas que iam agregando ao tango, nos anos 80, 90, 2000, a gente está falando de 40 anos atrás, ou mais de 40 anos atrás, essas pessoas foram adentrando nesse ambiente do tango de Buenos Aires, se espelhando nessas pessoas. E foram reproduzindo essa cultura dessas pessoas. O modo de dançar, o modo de agir, os códigos do tango, tudo que tem a ver com dançar tango em Buenos Aires, foi sendo replicado por essas pessoas que entraram no tango a partir dos anos 80. Por quê? Porque copiavam desses milongueiros mais antigos, que muitos deles, a grande maioria, viveu o esplendor do tango nos anos 40 e 50. Então, existia uma entrega geracional de tango nos anos 80, 90, 2000, ou de pessoas que viveram o tango no seu auge, entendiam de tango, sabiam o que era o tango, e transmitiam isso para gerações que iam chegando no tango. Nós estamos agora vivendo, estamos já talvez há alguns anos, desde o começo da pandemia, 2018, 2019, enfim, até agora estamos em 2024, vivendo uma fase de transição. O que eu chamo de fase de transição? A maior parte das... Quase todas as pessoas que viveram o tango nos anos 40, 50, elas já não estão mais. Algumas estão vivas, mas não dançam mais. E a maioria delas já não está mais entre nós. Então, aquela enciclopédia do que é tango, de como dançar, de como viver o tango, aquela enciclopédia, ela não está mais disponível. Ainda que por vídeos, ainda que por entrevistas, a gente tenha acesso a alguma coisa. Mas só quem viveu o tango nos anos 80, 90, 2000, é que pode, se foi nos lugares certos, se fez as amizades certas, os vínculos certos, pode ter contato com essas pessoas. A maioria das pessoas, hoje, não está mais tendo acesso. Então, o que está acontecendo agora? Essas pessoas que viveram o tango de verdade, lá no passado, elas morreram. As pessoas que herdaram isso, que começaram a dançar nos anos 70, 80, que herdaram esse tango, desses antigos milongueiros, que herdaram esse legado cultural, elas também são raras hoje. Essas pessoas que receberam esse legado cultural são pouquíssimos que ainda estão em atividade no tango. Essas pessoas, elas têm um tesouro muito grande dentro delas. Essas pessoas que receberam esse legado. Porque elas viveram, conheceram e dançaram com pessoas e conviveram com pessoas que tinham vivido o tango em seu auge, em seu apogeu, que sabiam o que era tango. Dentre essas pessoas que receberam esse legado, poucas estão em atividade hoje em dia. E mesmo essas poucas, muitas vezes, as pessoas não conseguem enxergar nelas a riqueza que elas têm. Quem é a grande massa hoje de tangueiros? São pessoas que não tiveram contato com a primeira geração, que não estão tendo contato com essa segunda geração, ou seja, essa geração que recebeu o legado dos anos 80. E elas estão um pouco perdidas sobre o que é o tango. Por quê? Porque elas não... O legado da geração de hoje, do tango, é o YouTube. São as apresentações que elas viram, as pessoas da moda, os dançarinos que são famosos. Elas estão recebendo um legado, por exemplo, de campeões mundiais de tango. É dali que elas recebem o tango. Só que esses campeões mundiais de tango, muitas vezes, têm 4, 5 anos de tango. São pessoas talentosas e pessoas que aprenderam com vários maestros que souberam focar o treinamento deles em ganhar o festival, e eles ganharam o festival. E eles se tornam famosos, e eles estão propagando uma cultura que eles mesmo não conhecem. Eles dançam bem? Eles dançam bem, mas eles não conhecem. Eles não sabem muito bem o que é o tango. Porque esses que sabiam muito bem o que é o tango porque receberam dos velhos menongueiros, eles já não estão tanto em atividade. Muitos deles já morreram. O que isso nos traz? Isso nos traz um momento um pouco caótico no tango, onde não se sabe bem o que é tango. E mesmo quando você vai a Buenos Aires hoje, você não tem muita referência do que é tango, porque mesmo as pessoas de lá, de Buenos Aires, também já perderam esse referencial do que é tango. Por isso, é mais que importante hoje a gente tentar buscar fontes. Fontes de conhecimento estáveis. Por exemplo, buscar pessoas que conhecem, estão no tango, por exemplo, há mais de 30 anos. Ou há mais de 40 anos. Não são muitos. Não são muitos. e essas pessoas se foram banhadas pela cultura daqueles que trouxeram o tango vivo desde os anos 40, 50. Essas pessoas têm muito o que transmitir sobre o que é tango e sobre como ele deve ser vivido e experimentado. Sobre qual é a cultura do tango e como ele deve ser difundido. Então, uma reflexão que eu deixo nesse vídeo é que você reflita bem sobre o que é o tango, quais são as suas principais características como cultura, qual é a sua forma de dançar, já que nós estamos falando aqui maiormente para dançarinos, qual é a sua forma de dançar tango e como ela foi moldada por uma cultura mais atual ou se ela foi moldada por uma cultura mais anterior a nós, se ela foi moldada por uma cultura lá dos anos 80, 90, que é uma cultura mais permeada por tango ou se não, ela foi moldada agora mesmo, por esses jovens que estão dançando tango agora, não desmerecendo os jovens, mas muitas vezes eles não têm herança cultural. E se você não tem herança cultural, você não consegue identificar exatamente qual o sentido daquilo que se faz. Então, busquem fontes, busquem fontes, busquem dançarinos, busquem entender, busquem fazer aulas com pessoas que são mais culturais do tango e, em especial, os maestros milungueiros mais velhos, mais antigos, que podem te passar uma cultura que eles mesmo receberam de pessoas que legaram para eles. Eu vou deixar aqui nos comentários alguns nomes de pessoas que vocês podem buscar na internet, buscar como referências para que vocês possam entender melhor todo esse contexto. O objetivo desse vídeo é manter o tango vivo como cultura, como essência, como dança, como música e não permitir que uma renovação geracional que está acontecendo agora ponha a perder a cultura do tango que nós temos de mais de um século. uma renovação geracional ela pode ser muito positiva porque traz uma energia nova àquela cultura, mas ela pode ser muito negativa quando essa nova geração perde a essência cultural que a cultura tinha nas gerações anteriores. muito obrigado por ficar conosco até o fim e compartilha esse vídeo com outras pessoas, curta, comente lá embaixo, faça algum comentário aquilo que você vê, o que você entendeu disso, é importante os comentários para a amplitude para esse vídeo chegar para mais pessoas. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.